Não adianta, disse o ministro ontem lá na CPI, é melhor calar a boca, é o único grampo que não tem. Agora eu não vou deixar de falar no meu celular, com o meu filho, com os meus netos, com o Ricardo, com o Pablo, porque eu não tenho amigos, na realidade eu não tenho amigos. Amigo é uma palavra muito difícil. Eu tenho aqui o companheirismo do meu irmão Ricardo Alexandre, que me adora, tenho certeza que não é canalha, não é filho da puta, não é ordinário. É um cara que convive comigo, entendeu? E se tornou uma amizade, entendeu? Eu tenho o Pablo, tenho o Leonardo, o Leonardo é meio xarope, entendeu? Não pode tomar remédio que começa a explodir tudo. Ele já está mexendo, lá para mim já saiu do ar de novo. E se saiu, gente, para e ele começa tudo de novo. Não saiu não? Olha lá esse, olha lá, saiu porque acabou a energia. E o André, que entrou na minha vida agora, tá? Agora, amigo você ter, amigo, depois que eu fui vereador 4 anos, depois fui deputado mais 16. São 20 anos de vida pública. Depois que eu deixei de ser deputado, eu fiquei canceroso, fiquei leproso. Tá? Não tenho com quem conversar. Não tenho com quem dialogar. Não tenho, não vou na casa de ninguém, ninguém me convida para ir na casa de ninguém. Os convites já não chegam mais na caixa do Correio. Nem você me convida para ir na tua casa, não. Ah, vai cadar, rapaz. Se eu fosse deputado, você já tinha me convidado 10 vezes. Mas eu não faço nada. Não, agora tem um cara, não estou falando não. O Doni Santos, que trabalha com o Carlos Roberto Massa, o Ratinho, o dono do Grupo Massa. O Doni trabalhou comigo muitos anos. Construiu uma casa, trabalhando comigo. Comprou o seu primeiro carro. Gente séria. Me convida até hoje, quando vai a São Paulo, me chama de deputado até hoje. Vai na minha casa, o Roguete. Vai na minha casa. A Isa te adora, etc. Quer dizer, são pessoas assim, que eu guardo. Tem outros que não tinham dinheiro para pagar a prestação da casa. Eu ajudei a pagar. Tem um cara aí que tem uma televisão, o tamanho dessa parede eu não tenho. Comprou nas minhas costas, construiu uma casa na praia. Todo mundo virou. Eu tenho de comer para tanta gente. Eu ajudei tanta gente. E esses filhos das putas se viraram contra mim. Não é? É verdade. Se viraram contra mim. Entraram na justiça do trabalho. Foi uma guerra muito grande. Entendeu? Então, não me tira pau otário. Eu até digo para os meus advogados. Não me tirem pau otário. Que eu tenha uma certa paciência. Se não, caso ao contrário, eu vou para o pau. Não me tirem. Eu dou um boi para não entrar. Depois eu dou uma boiada para não sair. Onde é que você vai cagar? Não, vou arrumar a câmera. O que aconteceu com a câmera?